Seguinte galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você que é novo aqui no canal clicar aqui embaixo e se inscrever que você vai me ajudar muito, 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 beleza? Não esquece também de ativar o sino de notificações pra você saber quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Vai vir muitos vídeos de São Paulo ainda, então ativa o sininho de notificações, beleza? E pra quem quiser ver as fotos, mano, que eu tô postando da viagem, o meu Instagram tá aparecendo aqui na tela, você segue lá. Esse rolê que a gente deu, mano, foi tão top que hoje, 6 horas da tarde, vai sair a parte 2 aqui no canal. Então você fica ligadão, mano, 6 horas da tarde tem outro vídeo, você vai e deixa o like, galera. Vamos arrebentar o like, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria passar pra vocês uma informação muito boa, mano, que a Autolube Lubrificantes está patrocinando esse vídeo, galera. Pra você aqui de Londrina que procura uma troca de óleo pro seu carro, pra sua moto, pro seu caminhão, pro seu avião. A Autolube tem os melhores preços de Londrina, mano, experiência em mercado aí a longo prazo, ótimo atendimento. Você encontra a Autolube na rua Duque de Caxias, esquina com a Avenida Brasília, no número 5.548. Galera, não perde tempo, se você for lá e falar que veio por mim, você tem 5% de desconto nos óleos, nas trocas, manutenções que você pode fazer lá na loja. Então não perde tempo, passa na Autolube. O grupo da Autolube também tem outra filial que fica na Avenida Arthur Thomas, em Londrina, número 1218. Pra galera aí da Zona Oeste, que acha muito longe, e lá na Duque de Caxias, você também pode ir lá na Avenida Arthur Thomas, beleza? Vai lá, fala que veio por mim, você tem 5% de desconto. Autolube e Lube 100, as melhores empresas de troca de óleo de Londrina. Boa noite, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio. Daquele jeito, né, mano? No pique de São Paulo ainda, rapaziada. Ele tá indo dar um goleiro no turno aqui, mano? Mano, ele tá indo nas 12 motos. Já chega causando, né, mano? Se você já é novo, já se inscreve no canal, que você vai me ajudar muito. Deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, beleza? É, nós. São que vamos. Vamos andar um goleiro no turno aqui agora. Mano, o Rex tá ganhando nós. Pra onde nós vai? Pra Augusta? Passar na faculdade, tá? Faculdade? É longe daqui a faculdade? O Rex? É ali na frente já. É logo ali já? Não demorou, rapaziada. A faculdade é logo ali. Será que é fluxo dos universitários aqui ou não, rapaziada? Oh, my God! Mano, ali, ó, dá esse molho ali, ó. Isso aqui é o capiroto no grau, aquele mano ali, ó. Aquele ali é louco, fi. Tá, porra, o tanto de moto, cuzão? O mano, vira o bagulho no grau, tio. Eita, porra, é isso, hein, tio? E aí, sim, viu, cuzão? É igual a bike. Mano, eu empinei na moto igual a bike, tá ligado? Não dormi nos Paranáu aí mesmo, hein? Um dia, quando eu crescer, eu vou ser assim. Você tá gravando a câmera, né? A câmera ultimamente. É longe ou não, Mike? Parece uma bicicleta, né? Pesado, rapaziada. Onde é que tá louco, mano? Espera, rapaziada. Bastante moto aí, tem que prestar atenção pra ninguém ficar pra trás, né? Mas é louco. Ê, São Paulo. São Paulo é top, hein, rapaziada. Gostei daqui, mano. Dele o vlog aí, tá saindo também. Não foi só um que eu gravei. Então fica atento aí, que logo tem mais vídeo novo. O grau ali começou, né, Simil? Vamos ver se o Renato vai mandar o grau. Manda o grau! É o meu canal, mas não é louco da cabeça, né? Chama no grau! Chama no grau! Chama, filho! Olha aí! O mano chama a moto igual uma bicicleta, velho! Ih, a Bess não deu RL, não! É louco! Tapou uma mão de moto no bagulho. Não! Vai que vai! Vai que vai com uma coisa louca! Já gostei do Sanzão Paulo, hein, rapaziada? Mano, mano, aqui apavora o bagulho, tio. O cara empina demais, Fuzão. Ele rala o banco do bagulho, velho. É, grau na diagonal. Várias motos no rolê, mano. Vamos cantar o Renato Rexon no G116, no Lipe 43, XUBRN, nosso quarto! É, mano, e eu acho que eu sei empinar ainda. Olha aí, fazer um zerinho? O bagulho do mano é virar o bagulho no grau. Tem que tomar cuidado com a polícia, né, rapaziada? É, bolô, bolô! Tá lá na faculdade, mano? Só Deus sabe onde que é a faculdade, tio. Eu sei que eu acho que é logo ali, moleque. Tio Rex, louco, tá fumegão lá. Tio Rex, olha aí, vai, 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 é, ex. Tio Rex, olha aí, vai, é, ex. Só corte. Só corte. Na derruba é tudo. É, o bagulho é louco, mano. Vamos ver nossa câmera, gente, que tá gravando, não parou. O que é a faculdade da Rola? Oi? A faculdade já era, rapaziada. A faculdade aqui já saiu todo mundo, rapaziada. O rolê aqui. Infelizmente... Deixa eu causar na orelha do povo aqui. Oi, gente. Meu nome é Mike. O povo ali ficou surdo, filho. De tanto corte na orelha. É louco. É, moleque doido, o bagulho é doido, mano. É uma penca de moto no bagulho. É, o bagulho é bem, mano. Ah, não, Renato, você tá ficando bem no meu ouvido. Se cortar, eu fico surdo. Que bom, mano, bagulho? Que bom, mano, bagulho? É, eu não tô com essas morais no freio ainda, não, tio. Senão, eu tava deitando no graão. Moleque do céu, o bagulho aqui tá um fluxo ou não? Vamos passar naquele fluxo ali, né, rapaziada? Eita. Meu Deus. E dá-lhe corte no bagulho. Causou na porta do barzinho, hein, tio? Tá com poeira com o Brasil, mano. Eu vi mesmo, jogou poeira nas mina. Eu acho que é pouco. E os mano dando grau no bagulho. Grau, 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 grau. Grau, 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 na diagonal, não, não, não. Olha lá. Não desce a moto nunca, tio. Você é louco. Fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou continuar em outro pra vocês. Porque esse tempo vai ficar muito extenso, né, mano? Eu tô ligado que vocês não assistem vídeo de 20 minutos. Mas Mike, né, assiste. Mentira, não assiste, não. Demorou, rapaziada? Tudo é que ele vai passar agora na Rua Augusta. Vai causar na Rua Augusta e Vila Magdalena. Não sei se nós já tá aqui. Não sei se eu tô mais perdido. Segue tiroteio, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Demorou, rapaziada? Deixa o like.